Bradoc, 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 bradoc Comendo buceta, fumando maconha Bebendo whisky na cintura gok Bradoc, bradoc, bradoc Comendo buceta, fumando maconha Bebendo whisky na cintura gok Me arrasta pra base, come minhas xerecas Sem dóis tem pressa que a hora é essa Já peguei a fita que tu é sagaz Me mostra na prática como tu faz Me maltrata, filha da puta Só com a minha xota dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo Quando for gozado, vem chupando meu grelo Me machuca, filha da puta Só com a minha xota dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo Quando for gozado, vem chupando meu grelo Braddock, Braddock, Braddock Comendo buzita, fumando maconha Bebendo whisky na cintura Glock Braddock, Braddock, Braddock Comendo buzita, fumando maconha Bebendo whisky na cintura Glock Sou aquele criminoso, famoso, médico gostoso Vou te catucando fame até você pedir de novo Vai por cima, mostra que é bandida Vou puxando teu cabelo, minha diaba preferida Vai, vai por cima, mostra que é bandida Vou puxando teu cabelo, minha diaba preferida Vai por cima, mostra que é bandida Vou puxando teu cabelo, minha diaba preferida Braddock, 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 Braddock Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura Glock Braddock, 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 Braddock Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura Glock Me arrasta pra base, come minhas xerecas Sem dóis, sem pressa, que a hora é essa? Já peguei a fita que tu é cegaz Me mostra na prática como tu faz Me maltrata, filha da puta Só que a minha chota dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo Quando for gozar, vem chupando meu grilo Me machuca, filha da puta Só que a minha chota dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo Quando for gozar, vem chupando meu grilo Braddock, 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 Braddock Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura Glock Braddock, 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 Braddock Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura Glock Sou aquele criminoso, famoso, médico gostoso Vou te catucando fame até você pedir de novo Vai por cima, mostra que é bandida Vou puxando teu cabelo, minha diabla preferida Vai por cima, mostra que é bandida Vou puxando teu cabelo, minha diabla preferida Vai por cima, mostra que é bandida Vou puxando teu cabelo, minha diabla preferida Basta eu te ver, pra eu me perder Basta eu te ver, pra eu me perder Basta eu te ver, pra eu me perder